Fala galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Custante. Antes de começar o vídeo, peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem. Certamente que sim! O link desse jogo vai estar no vídeo. Não, você é burro cara, que loucura. Está na descrição do vídeo. Acertou miserável! Beleza? Bom, o jogo que eu vim mostrar pra vocês é um jogo que já apareceu no canal aqui. Mas apareceu no canal aqui, ele tava em fase beta, alguma coisa assim. E não tinha essa cidade aqui que eu vou mostrar pra vocês. Essa daqui. Só tinha essa daqui, ó. Agora tem essa. E vou mostrar aqui um pouco de cidade pra vocês. E vou mostrar uma missão pra vocês aqui. Uma missão que eu vou fazer agora, que é... Acho que eu vou ter que matar um zumbi gigante. Essa daqui, essa aqui é a cidade. É um mapa bem maior do que o mapa antigo. Tem até o bar aqui, prefeitura. Parece uma cidade... Do Walking Dead. Os caras ficam em cima de Penelos. Eu até esqueci qual cidade que era lá. Mas como eu assisti... Vamos fazer uma missão aqui. Bom, a missão aqui eu tenho que ir lá no telhado. É falta de remédio, fraqueza. Agora tem novos zumbis aqui no jogo. Tem sempre tá, assim, né? Tá igual a ordem aqui. Faz uma sopa com a nós. Essa arminha aqui é velha. É o ano que fica 47 mais velha que tem minha. Que merda, hein? Deixa eu deixar a arma guardada pro próximo carinha. Help! Será que tem zumbi aqui? Deixa eu relaxar aqui, né? Vai ver o que ele faz. Olha lá. Foda-se caneta em todos lugares. Bala na cara dele! Caraca, ele é mais pesado aqui. Ai, 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 ai. Eu acho que aqui tem algumas armadilhas aqui. Não, é que não. Bom, essa sniper aqui é uma sniper muito... Que bosta! Sniper, como é sniper? Pes. Pes. Amira dela. Porcaria. Pes. Mira dessa arma, cara, porcaria Cara, meu, eu te miro no lugar, lá, lá, porco, meu Pode ser Porcaria de mim Para o cara, mira Vou dar Eu significant As não costs amis Como Buenos Aires Tom mentira Bonitão Eita porra do caralho Bora foder o filha da puta O que fazer? Ah, pegamos foguete Então, vamos pegar em tudo E aí, que pai? Nossa, o dano dele é 160 Arrego